Muito bem pessoal, estamos ao vivo novamente aqui do Hotel EIT, em Itabira. Do meu lado, o advogado Denis Lott, consultor da prefeitura, um dos palestrantes hoje. Ele vai falar sobre o ciclo da mineração, é isso? O Keyes e Itabira, especificamente. Bom dia, bom dia. O que é isso, Keyes e Itabira? Keyes e Itabira, ele começa em 1700. Há uma expressão recentemente cunhada pelo José Miguel Vizinha, um livro dele recente, ele trata do Durmão em Itabira, que fala do destino mineral. Destino mineral. Itabira tem seu destino mineral desde 1700. Itabira nasceu com a mineração. Nasceu com a mineração, em várias cidades de Minas Gerais. Tem um destaque muito importante que é a criação da Vale, em 1942, um forço de guerra, um preso que está aí até hoje. Fará 80 anos em Itabira, daqui a pouco. E Itabira, o Keyes e Itabira, preciso resumir, mas dizendo o seguinte, Itabira é um laboratório. Está tudo de bom e de ruim, o que aconteceu na mineração até hoje. Foi aqui que começou, né? Aqui começou a mineração em grande escala. Agora, Denis, rapidamente, que eu sei que você vai para a palestra ali, e depois da mineração? Tem o depois da mineração? Ou a mineração continua? Ou se cria uma nova necessidade? Se reaproveita o rejeito? E aí, qual que é a Itabira que você vê para agora, para a frente? Depois tem sempre um novo comércio. Eu, particularmente, não acredito no fim da mineração. Mas muitos acreditam que vai acabar e em termos de mineração, nada mais que acontecer. Para isso, é necessário uma diversificação. Correto. Uma diversificação da economia local. Itabira está se voltando, de forma muito evidente, para o setor educacional. Efez, efez, euna. E outra. É um setor que, por muitos anos, ficou aí relegado, meio que evanescido pelo fenômeno da mineração. Agora, o projeto Unifê, só ele tem uma previsão de 10 mil alunos da cidade. Isso é por 2 mil e pouco hoje. Então, isso promissor. Uma ideia, uma ideia forte. Fora isso, acho que a cidade como um todo não tem que deixar de ser um enclave e se articular regionalmente. Bacana. Bom, o pessoal vai ouvir hoje aqui na sua palestra um pouco disso, né, Daniel? Obrigado. Boa palestra. Tenha sua bênção. Obrigado, viu? Vamos lá. Pessoal, então daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui do Hotel It, onde está acontecendo esse grande evento, que é um evento da Associação Mineira de Associação dos Municípios de Mineradores, que vai dar aquele destaque na nossa cidade, que é, sem dúvida nenhuma, uma cidade de Mineradores. Está aqui caindo aqui outro. Obrigado, Hideo Clássico. E você acompanha com a gente ao vivo. Eu volto daqui a pouquinho. Um abraço.